Sou Lula, estou com Dilma, quero Wagner de novo, três irmãos de fé, fazendo mais, muito mais, pela vida do povo. É água que chega no meu sertão, tem estrada melhor pra rodar, é saúde chegando mais perto, emprego e casa pra morar. É a luz que traz alegria, já nasceu uma nova Bahia, quando é vontade do povo, não dá pra segurar. Deixe, deixe a estrela brilhar, deixe, deixe a vontade do povo, deixe, deixe a Bahia ser feliz, o povo pede pis, é Wagner de novo. Deixe, deixe a estrela brilhar, deixe, deixe a vontade do povo, deixe, deixe a Bahia ser feliz, o povo pede pis, é Wagner de novo. O Lula já falou pra gente, a Bahia vai seguir em frente, o Pagina é governador, que tem uma presidente. Esse companheiro é meu irmão de fé, eu acredito que o povo baiano vai votar no Jaque Vagres, pra governador da Bahia. Deixe, deixe a estrela brilhar, deixe, deixe a vontade do povo, deixe, deixe a Bahia ser feliz, o povo é quem diz, é Wagner de novo. Deixe, deixe a estrela brilhar, deixe, deixe a vontade do povo, deixe, deixe a Bahia ser feliz, o povo é quem diz, é Wagner de novo. Deixa o homem trabalhar, o homem é bom, o homem é especial Pra frente minha Bahia, Magna, nosso governador É água que chega no meu sertão, tem estrada melhor pra rodar É saúde chegando mais perto, emprego e casa pra morar É a luz que traz alegria, já nasceu o novo Sergipe Quando é vontade do povo, não dá pra segurar Deixa, deixa a estrela brilhar, deixa, deixa a vontade do povo Deixa, deixa o Sergipe ser feliz, povo pede pis, é teta de novo Tudo achar valor pra gente, Sergipe vai seguir em frente Com teta governador, que diga uma presidente Deixa, deixa a estrela brilhar, deixa, deixa a vontade do povo Deixa, deixa o Sergipe ser feliz, povo é quem diz, é teta de novo Deixa, deixa a estrela brilhar, deixa, deixa a vontade do povo Deixa, deixa o Sergipe ser feliz, povo é quem diz, é teta de novo